A reportagem que você vai ver agora é sobre o Caio Júnior, o técnico da Chapecoense morto no acidente aéreo no início da semana na Colômbia. Caio Júnior entrou para a história do futebol. Veja porquê. A festa do Paraná, um clube novo com menos de 20 anos de existência, está na Libertadores pela primeira vez. O tempo e a sua mania de levar e trazer, de empurrar o nosso presente para trás, de puxar para frente a nossa memória. Há 10 anos, exatamente no dia 13 de dezembro de 2006, Caio Júnior conquistava com o Paraná em um roteiro que surpreendeu o Brasil com uma vaga na Libertadores. Essa nação tricolor está de parabéns. Foi maravilhoso. É, ao mesmo tempo, hora cruel, hora amigo, nos faz diferente, nos envelhece, nos dá experiência. E depois daquela campanha incrível, Caio entrava para o rol dos melhores treinadores do país. Dali foi para o Palmeiras, depois passou por Botafogo, Flamengo, Grêmio, Japão, Catar, Emirados Árabes. Foi há 10 anos. E quando tudo começou, podemos dizer, a parte do sucesso mesmo ali. Naquela tarde de sol escaldante, de temperatura lá em cima na Vila Capanema. E era contra o campeão brasileiro que já tinha conquistado o título antecipadamente, 0x0. Que o fez ir para a galera. O troféu era imaginário. A vaga na Libertadores era muito real. Amanhã, ao se completar 10 anos do feito, Caio Júnior não estará ali para comemorar. Se não fosse pela tragédia na Colômbia, estaria assim no meio de uma decisão histórica com a Chapecoense. Homem que gostava de quebrar as previsões. Estudioso que colocava em prática suas surpresas. Profissional à frente de seu tempo. Daqueles que o próprio tempo respeita. Porque ao invés de apagar a sua caminhada, potencializa os seus feitos. Como aquele do dia 3 de dezembro de 2006. Há uma década. E hoje no programa Seleção Esporte TV, a senhora Ilaides Padilha deu uma demonstração de uma grandeza que não tem tamanho. A dona Ilaides é a mãe do Danilo, o goleiro da Chapecoense que morreu num acidente na Colômbia. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? De todos a imprensa que perdeu seus amigos. Que perdeu aquela pessoa que estava lá na fã, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. Que coisa mais linda. Que linda atitude da mãe do Danilo, que linda homenagem que ela prestou a todos os jornalistas. A mãe que perdeu o filho no acidente está enxugando as lágrimas do nosso repórter. Isso é muita grandeza, meu Deus do céu. Ela perdeu o filho e ainda foi capaz de consolar um repórter que também perdeu colegas de trabalho na queda do avião. Explicação para tamanha grandeza, só mesmo Deus pode ter.